Esse mapa Fodeu tio Pelo menos tem um atacando Eu não sei de onde eu nasço Pelo amor de Deus Eu só não nasço na viela Nem no mercado Telhado Telhado ou Não, viela da escola Os caras não pegam respawn não Pega Eu vou nascer no mercado Eu vou nascer no mercado É só o cara não correr na direção do campo de futebol Se correr na direção do campo de futebol Meu amigo É lost match Pois é Ainda bem que é protegida Se fosse bomba tava ruim Esse bomba ia ser uma merda Não tenho a mínima ideia da que eles vão colocar Também não Tô assustado Acho que vão pra casa da tia Eu vou dronar por aqui Pela casa da tia já A casa da tia A casa da tia é aquele prédio rosa Pô Não Tô Não tá na casa Não Tá, tão no meio Eles tão no meio Só que eu não consegui visualizar a parada E a caveira vai me destruir Porra, perdi o drone de choque É Mas é perigoso Tem muita janela ai viu tio Sim, eu só vou quebrar uma Era pra eu ter começado na viela Quebra Eu tô até o local do contêiner violando Ah Repondo munição E o medo de quebrar por aqui Quebrar to do outro lado logo Lebo de choque máximo Pera ai, eu vou dronar Eu já chego ai Me da só um.. um espaço e tempo pra eu dronar Poxa, tá aberta a porta aqui ó Tá aberta a porta do prédio daqui maconha. Tá cheio de arame no prédio da maconha também, esse cara tá marotado. Vou morrer. Porra, irmão, que viado. Explorei um... Porra. É arrisco aqui, velho? Vamos arriscar. Rapaz, eu vou esperar pra matar o Smoke aqui pra aí, viu? Ele tá de doze, me deu uma dosada na cara, velho. Tá lá no prédio amarelo ele, tá no prédio amarelo. Aí, ó. Boa, garoto, ganha assistente. Eu me espantei comigo mesmo com essa ratada. É, foi o tranco, tu viu o tranco que ela deu? Ela puxou pra frente, pô. E agora, hein, velho? Defender de quê aqui? Fodeu, tio. Eu vou aqui de novo, velho. Eu vou de dock, velho. Sala do Arsenal não. Sala do burro... É sala do burro, velho. Que Arsenal? Arsenal é uma porra. Os caras vão no Arsenal, velho. A galera é no Arsenal. A gente livra logo. Os caras perderam num lugar bom pra eles, então... É. Nossa, não é o pior lugar, velho. Era pra ter vindo de moto, então, né, velho? Tem que ter que montar barricadas na sala pra proteger o container biológico. Vai lá em cima, pô. Bota o hook e vai lá em cima. Vou marcar pra tu. Marquei. Marquei, viu? Vai lá. Vai lá pra cima, vai lá pra cima. Tem muito carrinho, deixa quieto. Aqui? Não sei. Acho que é. É, é aí mesmo. Bota aí. Restam 10 segundos. Eu fiz minha carrinha de veja ali, tá ligado, né? Os inimigos localizaram o container biológico. Os inimigos controlados. Sai agora, ligado. O Bennett foi olhar pra fora, mano! Tá um bicho crazy, madafoca da porra. É, é burro, viu? Meu amigo, esse bicho sempre morre no começo. Ele foi atirar na Valkyria. Não destruiu o Bennett. Tô esperando o próximo dorão da Twitch aqui. Embaixo. Encarregando munição. Tira a bateria. Eu vou passar por cima. Eu também. A Ashe ruxou, viu? Quando aparecer container disputado, eu atiro. Eu boto a cara. A Valkyria é muito burra, meu irmão. Tão aqui, tão aqui, tão aqui. Eu comentei a teada da Twitch. E ela me matou. A Twitch tá com vento e vidro. Matei a Ashe. Espera que eu preciso me curar agora. Foda. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô onde ela viu as outras entradas. Opa! Tô ouvindo muito barulho. Tu tá marcando o que a porta ali do vento? Tô marcando as duas portas aqui, é. Tweet, marquei, marquei. Para, 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 ela tá bem na porta. Tô marcando ali. Que porta, tio? Olha, tweet, olha pra sua direita, meu filho. Aqui? Tá. Agora tá marcando o problema. Sai daí, sai daí. O resto é um inimigo. A tweet tava ali, foi a tweet que eu marquei. Véi que não. Não, véi! Como é que eu tive que fazer? Uma burro. Uma anta. Eu vou marcar as costas. Eu tô olhando pra uma câmera ali. Eu tô variando aqui, mano. Ah! 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 Eu tô chorando ali, cara. Só porra. Eu juro... Eu juro pra tu que eu não vi, véi. Eu atirei quando eu vi o fogo saindo da arma. Quando o fogo saiu da arma eu atirei, véi. Eu não tinha visto o tweet ali, véi. Eu ouvi o barulho. Eu tava passando com... Eu tava passando com... Uma câmera tava girando um lado pro outro, aí eu vi um burro. Diga aí. Diga aí, véi. Pera aí. Tem um descer. É feilhado, né? Se eles forem colocar lá embaixo... É. É só descer e explodir. Teoricamente, véi. Isso aí. O cara tá de fúzia, véi. É... Se ele tiver controle... Tiver raciocínio lógico... Ainda tô, hein? Caralho. Comecei na casa do caralho. Tô no caveirão, hein? Vou subir pela casa da tia de novo, velho. Tô atrás de tu. Ah, é na casa da tia? Tô atrás de tu. Vê se é lá na maconha. Lá embaixo. Ah, eles perderam lá. Lá no outro. É, né? Olha aí. Muito bem. Caveira ali, é? Poxa, a caveira tá cortada ou o que é assim mesmo? Caralho, sempre a caveira tá segurando um... Pronto. Oi? Eu perdi um drone à toa, véi. Foda. Esse safe and sound quer ser o MVP a todo custo. Tu viu o quanto ele marcou, véi? Tô indo aí, peraí. É aqui que eu queria vir, ó. Bota a cara aqui, ó. Tá ali já. Tá aqui, ó, nessa sala. Tá nessa sala. Bota o Claymore lá em cima, nas portas. Não, em baixo. Não, em baixo. Correu, meu. Muito bom, véi. Vai tomar no cu. E é? Quero fazer um teste aqui, maroto. Quero fazer um teste. Ué, tá quebrado ali, vim. Vou mostrar. Pra fora aonde, véi? Pra onde? Vim. Mas não é? Mas não é? Não é? 8 vamos ver se a gente ganha essa porra eu tô aqui velho mas eu tô com uma quebrança aqui eu tô botando tem mais não precisa de coisa eu tô do outro lado do mapa eu explodi mas eu saí do lado velho eu sou o famoso dele tá ligado eu tô marcando aqui de cima foi avistado tá quebrado aqui ó tô atirando aí tá atirando aí eu tô marcando aquela porta se alguém foi avistado velho por onde eu fui avistado de novo velho ai dai não velho ai logo tem alguém que bate em mim é eu quero saber de onde eu fui avistado velho oi eu tô na parte amarela porra cadê cadê tu eu tô sendo avistado aqui tipo loucamente bugou alguma coisa mano bora morreu e morreu velho bora essa porra eu tô sendo avistado de novo velho é boa é boa pior que tem claymore também né aqui ó já sei eu tô tentando com a manutenção para a tirada eu tô tentando com a manutenção para a tirada não não e não não entra entra dentro não não perdemos prazer ele fugiu os patiados falharam protegeram o biocontaneiro a tempo vitória ignita lutaram dois ali vem eu começou a atravessar tudo não é foda Quando eles se pularam, tu devia ter dito, tu corre por contêiner, que eu corria, tá ligado? Não, pô, a gente não matou. Era 10 contra 4. Ah, é? Ah, tá, entendi. Onde é que eles estavam? Era aqui no morro, né? É. Sala de empacotamento é lá em cima, pô, na merda toda. É. Quando o cara vê sala de empacotamento, pô, eu não senti o cara a gente até lá. Os caras voltando pra mim. Que cara, velho, eles queriam que eu fizesse o quê, hein? Já fiz muito. Bota na tua esquerda. Na tua esquerda, bota na tua esquerda. Eu tava tentando pescar uns caras, pô. Caralho, ninguém destruiu a porra do carrinho, velho. Destruiu da Twitch. Oxi, velho. Foi sem querer, foi destruir o carrinho. Caralho, mas é burro, velho. Eu perdi o montanho biológico a qualquer custo. Falta um roof aqui. Mas é burro, velho. A gente vai perder esse round. É burro novo, carregador. Mentira, vai morrer, velho. Mentira, vai morrer, velho. Vou pôr aí. Isso, tio. Parabéns. Deu, mãe, velho. Deu, já perdemos esse round. Isso é louco. Os inimigos estão protegendo o container. É hora de ir pra cima. Não consegui. Mas ainda não morri. Os caras são muito burros, velho. Na moral. Olha, tem um termite aí e outro do outro lado ali. Não dá pra não. Tem menos dois. E ainda tem Twitch na janela. Não dá pra não, pô. O cara tá indo pro espaço. Eu não, não tô morrendo. Vou de Twitch não, velho. Tá dando não. Tá pegando. É. Eu nem escolhi, velho. Onde eu quero nascer. O problema é que os caras são muito burros, velho. Um matou o outro, mano. Na ranqueada, velho. Caralho. Vai ser muito... Vai ser muito bom. Mesmo lugar. Não, eles estão no arsenal dessa vez. Vamos ganhar, né, velho? Não é possível. A senhora? A senhora? A senhora? A senhora é onde a gente defendeu, é, pô. Porque é horrível. O pior mapa que tem. Tem berth? Tem... Eu não vi. Tem smoke. Multi. Tem multi. Pior ainda. Dez segundos. Deu ruim. Era pra ter pego o Teth. Cinco segundos. Mas a gente detona em cima. A gente detona em cima. Prosseguir até sua localização. Ó o capitão morrendo. Trocando carregadores. Tô fazendo um negócio muito perigoso aqui, velho. Caralho. Tem gente aqui, velho. Caralho. Tô em cima de tu. Quebraram a porta lá embaixo. Aqui lá embaixo. Foi aqui em cima, velho. Vai dar pra quebrar. Vai dar pra quebrar. Ah, não. É? Por cima, ó. Por cima. Aqui, ó. Eu vou abrir uma parada. Faz o rapel. Ô, filho. Por cima, pô. Faz o rapel. E eu vou abrir um buraco aqui pra tu entrar, beleza? Você vê se tem gente aí? Não. Vou ver agora. Obrigado. Ó aí. O negócio. Tá vendo? Ai, tem gente aí. Tem? Cadê? Carvalado. Passa uns... Lá no fundo do corredor. Passa uns tiros de cristal no meio. Eu vou descer, peraí. Deixei deu um container. Deixa eu doido aí, morrendo. Matar assim, não? Porra, bicho. Se fudeu. Tu arregou o pupusse ali, velho. Morri. Tu arregou o pupusse, velho. Por que tu arregou o pupusse? Ele tava mirado em mim, porra. Só ter matado. Ele pulou pra cima de mim. Eu não tava vendo nada, velho. Não dá pra fazer nada. Tava tudo feito lá dentro. Ah, velho. Eu ainda derrubei o B3, velho, dentro. Eu não tava nem vendo quando ele correu do fundo do corredor. Eu tava nem tendo visão, velho. Ok. Olha, eu vou pegar o P4, né? Eu vou pegar a Frost. Se a gente puder sair lá em cima. Tá difícil, velho, velho. Tomara o c... Com milix. Agora eles querem defender eu, então eu vou pegar o Hulk. Se fosse lá em cima, eu pegava a Frost. Tem milixo, velho. Ainda tá sem par. Tá, hein, velho. Na moral. É difícil defender aqui, velho. Não gosto de defender aqui, não, mano. O cara vai jogar. O cara já vai fazer aí. Ah, tchau. O cara já não comecei. O cara não comecei. O cara já vai conseguir o cachorro, vou te rodar. O cara não movei. O cara já tá indo de pistola pra evitar. O cara já tá indo de pistola pra evitar. Faltou reforce velho, faltou reforce. Olha eu vou botar a escudo aqui, porque se elas vão pular e vão conseguir. Peguei outro carrinho. O maluco reforça onde ele vai ficar. Tem alguém aqui. Tem sim, eu vi aqui. Eu acho que pro lado a escudo eu mato. Olha eu peguei mais carrinho, estou pegando carrinho horrores no smooth. Ah os caras vão tudo dar a cara mano, não véi. Olha todo mundo mano. Eu estou matando o corredor lá embaixo. Isso não existe véi. Ele botou uma câmera aí onde está o escudo, uma na casa da tia e uma no container. O escudo está impedindo a gente de avançar. É carregado o preço da cobertura. Pronto. Os dois caras estão botando a cara na janela mano. Acho que é tranquilo. Pera aí que eu tenho que bater palma pro cara agora. Por que? O que que eu vim? O que que eu vim? O que que eu vim? Olha 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 olha. Aqui ó no buraco, no buraco aqui. Eles abriram um buraco. Onde não foi reforçado. Estão me envarando, estou me envarando. Estão aqui embaixo atirando. Casa da tia, estão vindo pela casa da tia. Tem um cara lá. É o Diego. Carregando. Vou abrir esse buraco aqui né. Que buraco? Ah tá. Aqui ó. É. Que barro quebra? O que é o Diego? A rapida ta indo de pistola véi. Os caras tão vindo por aqui viu véi. Por aqui. O que é o prison? Ai que me tiro do barba, tá me caluconjando. Vou morrer não, tô com 14 vidas. Percei. Morri. Ai que eu já entro. Ah não, tá na casa da tia. Ah não, no quarto da tia. Ai que eu tava aí também. Tá no quarto de trás, ai que eu. Não, não, não. Tá na sala em cima do cateio. Tio letou a câmera. Pronto, ela tá na direita. Puxou. Puxou e entrou. Ela entrou? Tio. 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 Eu nem vi ela olhando pra ela, cadê ela, véi? Olha isso. Vai, vai, vai. Oxi. Hahaha. A gente não faltou, eu nem vi, véi. Olha que resíduo. Pra algaçar. Eu consegui, né? Eu consegui. É. Ih, rapaz. O Serfen só pegou o Thermite, hein? Pô, deixa ele, uai. Peguei o Sledge. Peguei o Teth. Se alguém quiser jogar no Twitch, boa sorte. Oxe, tira o Teth, pô. Ah. Confio não, se tiver muta é ruim pra Twitch. É, véi. Como tinha da outra vez. Só eu vou na cena vela da escola. É, eu tô vascendo junto com o Thermite, né? É, véi. Vamo ganhar essa porra, né, tio? Vai pra prorrogação, se fizer 4x4. Se a gente ganhar essa e a outra, a gente já era. A gente já ganhou. Mesmo lugar. Não. Deixa eu ver o cara aqui. Lol. Tô bêbada. Tô bêbada, deixa eu ir lá. Mentira! Mentira! É lá? Lá em cima ou não é? Ah, que pena. Não. Empacotamento não, morro. Casa do morro. Ah, caseira tá lá em cima. Beleza. É um saco, é um saco atacar aqui, véi. Eu acho que é um saco, véi. Agora, bebeira, pra que eu vou lhe cair? Falei. Eu falei. Isso, boa, garoto! Falei. Matei uma. Falei. Pô. Atirei na janela e ele tava com a cara lá, mano. Agora alguém tem que salvar a Ashe ali, que ele caiu. Muito burro, véi. Tô indo, tô indo, tô indo. Cuidado se tiver bait, viu? Olha, olha os arredores. Foi frosche, foi frosche. Ah, foi Frosch, é? Mano, eu vou mandar um carrinho, eu vou dronar, meu carrinho tá lá dentro. Que burra Frosch, viu, velho? O Doc tá aqui, nessa sala que eu marquei, ó. Passou, saiu. Tá aqui o Doc. Ih, eu vou cair daquilo onde eu tô, tô fazendo uma superipécia muito louca, mano. A caveira tá aqui. Tô marcando a caveira, mano. Aliados eliminando as forças inimigas. Morreu na Claymore. Esse safe and sound joga direitinho demais, bicho, que é isso, velho. Na moral. Mano, é um round decisivo, hein, tio? Eu tenho um... Casa do Morro de novo, a gente ganhou. Bota aí na Casa do Morro. O que ganhou? Banning e Muti, pô. Vai, 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 vamos botar pressão agora, velho. A gente joga muito Rainbow Six, pô. Proteja a sala, precisamos proteger o contêiner biológico. Espera aí, vou botar logo os mortos, tá ligado? Os inimigos localizaram o contêiner biológico. A gente só que abriu os alçapão agora, tá ligado? Mano, ninguém reforçou nada, velho. Não, não, peguei meu Hulk ainda, velho. Se roxarem, eu morro. Abre esse alçapão aqui, velho. Não tem ninguém pra abrir, né? Vou abrir, ó. Bota o escudo lá, nos esquemas. Não tem escudo, professor. Atrás de tu, atrás de tu. Eu tenho que ter que botar essa escudo aqui, mas eu tô usando. Já sabe onde eu tô, eu vou descer, velho. Valeu, falou. Valeu. Bota aí. Ainda bem, né? Caralho, matei a IQ. Eita, o Glass, velho. Tem Glass, viu? Me e ele, mas ele me matou. Aqui, aqui nessa sala. Nada. Ó. Os inimigos estão protegidos. É hora de ir pra cima. Evite que os inimigos protejam o controle. Tá. Tá. É, ele vem. Também é tu, só. Pois é. O cara morreu todo mundo, não sei porquê. Joga uma C4. Eu não tenho uma C4 não, tio. Oxi. Cadê? Ah, caralho. Eu não vi, velho. Ah, que viada. Eu buguei ali, tá ligado? Face de bag, velho. Ah, meu irmão. Peguei o Thermite de novo. Eu tava indo carinho, não podia nada pro Thermite. Mano, olha o meu cadê, velho. Sério. Eu tô sem esbarração. Caralho, velho. Tem que fazer tudo nessa porra. Oxi, mentira, velho. Você precisa fazer essa merda mesmo, velho. Mas pode ser uma leve de surpresa também, né? Se ele souber jogar, né? Se ele ficar no cantinho da parede, ele... É, dentro da área, no cantinho da parede lá, velho. Gente, é isso. Encontre a localização do container biológico. Eu posso ir até quando? Até alguém abrir dois, ó? Oi? Vai até sete agora, né? A gente fez questão de empatar essas bestas. Era pra ter ganhado ponto decisivo aquela hora, velho. É, aqui embaixo. Maravilha. O container biológico foi localizado. Oxi. É, sala da Senau, é. Tem Capcom, tem Capcom. Tem Capcom. Tem aqui, ó. Onde é que você entrava, velho? Foi na sua ilha. Tem Capcom. Tem um cabeçado no Capcom. Agora eu estou aqui. Tem Capcom. Se ligar nesse Capcom, velho. Dez segundos. Eles reforçaram em cima. Eu vou quebrar ali, patu. Eu quebro na martelada. Isso, mata. Dá choque na bunda do Doc. Dá choque na bunda do Doc. Pulto, mambo, cara. Só não me ligar com a câmera parada. Oxi. Você vai aparecer na minha frente e você quer me matar, é? O cara vai aparecer na minha frente e eu atirando a caralha do negócio. Ele quer que eu... Muito burro, velho. Esse JPG é uma besta, velho. Vai ser o estudo aqui. Bora, bora essa porra. Amei. Otário. Essa porra, o maluco ficou 11. 11 ficou que nem eu, velho. Só que ele morreu muito, eu não. Ai. Ai, safado. Fica fugindo. GG, hein, tio. Não, foi ele, pô. Não, não vai até 100, não. É, 5. Eu vou salvar esse round porque eu joguei muito, tio. O maluco do Hulk queria... Ele apareceu... Eu tava atirando na porra da janela, ele apareceu na minha frente e ele queria me matar, velho. Caralho. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.